De volta com o TVC agora desta quarta-feira e conforme prometido no início do jornal, temos hoje o quadro Papo Reto, onde eu recebo o ex-secretário de Saúde e também deputado federal por quatro mandatos, Geraldo Rezende. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí para a gente conversar sobre vários fatores, saúde, política, enfim, Mato Grosso do Sul e principalmente a Costa Leste, Geraldo. Eu começo já falando, trazendo a pergunta seguinte, o senhor foi secretário de Saúde em um momento de maior complexidade em que o mundo atravessava, na pandemia provocada pela Covid-19. O período foi de grandes desafios, tanto para a área da medicina, já que o senhor é médico, quanto também para a gestão pública? Sim, estou hoje em Três Lagoas, porque amanhã nós vamos ter um marco que vai mudar a história de Três Lagoas. Nós vamos entregar o Hospital Regional da Costa Leste, Magí de Tomé. Isso também tem, para mim, tem um significado especial, porque ao receber o convite para ser secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul, pelo governador Reinaldo Zambuja, lá em 2018, final de 2018, eu não tinha clareza de que nós íamos inventar uma tragédia do tamanho e envergadura como foi a tragédia da Covid. Mas existia uma solicitação muito forte do governador. Ele gostaria de tirar do papel a chamada regionalização da saúde e que ela pudesse ser concretizada. E nós vimos que a gente pôde, durante três anos e três meses, com muita bravura pela equipe da saúde do Estado, pela equipe de saúde dos municípios, pela unidade que nós conseguimos construir com prefeitos e com prefeitas, secretários e secretárias. E aqui temos o exemplo do prefeito que sempre foi parceiro, que é o Guerreiro, e a secretária Elaine Furio, nós tivemos em todos os municípios e levamos o Mato Grosso do Sul a ser um caso de sucesso no enfrentamento da Covid. Durante oito meses, nós fomos o primeiro colocado no país na questão da imunização, na questão da vacina. Isso significava preservar vidas. Mas ao lado de fazer o enfrentamento da Covid, colocando equipamentos, montando leis de UTIs, montando materiais, comprando materiais, fazendo todo aquele trabalho que nós fizemos, nós não esquecemos também da regionalização. E ao ativarmos amanhã o Hospital Regional da Costa Leste, nós estamos mostrando que a regionalização, de fato está saindo do papel e está se concretizando com a inauguração desse belíssimo, espetacular, majestoso. E eu posso dizer que me encheu de orgulho ao visitar o hospital mais uma vez hoje e ver que vai ser um dos hospitais mais bonitos e talvez o mais bonito do Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagos. Nós vamos falar já já sobre esse hospital. Fico muito feliz porque a gente cumpriu um compromisso e durante a tragédia da pandemia nós também olhamos e o que está acontecendo em Três Lagos vai acontecer em Dourado, está acontecendo em outras cidades do Estado para que a gente faça de fato a saúde ficar mais perto do cidadão, que é o processo da regionalização. Eu só quero trazer novamente ainda mais um pouco o senhor ainda nesse período que o senhor foi secretário da Saúde porque realmente foi um momento bastante delicado e como mesmo o senhor diz, Mato Grosso do Sul esteve em evidência. Mas foram diversas vezes que o senhor também criticou as ações do governo federal. Qual que foi a maior problemática ou deficiência no seu ponto de vista, já que o senhor também é médico? Olha, eu sou médico ginecologista obstetra, fui treinado para salvar vidas, para trazer vidas, ou seja, o parteiro geralmente traz, dá luz, ajuda as mulheres a dar luz. Mas ao mesmo tempo a gente entende que era preciso preservar a vida de toda a população do Mato Grosso do Sul. E através da ciência, e o governador Reinaldo Zambuja nos deu essa incumbência, siga os caminhos da ciência. E foi isso que nós adotamos. Nós conseguimos evitar que a tragédia fosse mais forte, tivesse mais perdas de vidas aqui no Mato Grosso do Sul. Tivemos vários momentos de enfrentamento, sim. Minhas posições foram muito claras e, inclusive, rechaçando. Às vezes até com dureza, como deve ser a todos aqueles que têm posição. Aos negacionistas, os antivacinas e aqueles que criticavam as medidas restritivas que era preciso tomar. E eu volto a frisar, se tivesse de tomá-las de novo, todas elas, eu as tomaria porque foi, ao longo desse processo, foram exitosas, inclusive aqueles que se colocavam em outras trincheiras, hoje, inclusive, nos elogia pela força que nós tivemos. E acredito que o governo federal falhou. Falhou em não comprar com antecedência as vacinas, falhou em não ter uma comunicação uniforme em todo o país, falhou em poder ter desconsiderado o Programa Nacional de Imunização, que era referência no mundo todo e nós tivemos vários percalços e várias posições que antagonizavam aqueles que defendem a saúde, a saúde e defendem a ciência, daqueles que politizaram e, infelizmente, a politização da doença trouxe efeitos deletérios à nossa gente. Então, eu tenho essa posição clara e conseguimos construir em Mato Grosso Sul, graças a Deus, a posição de unidade, 79 prefeitos e prefeitas, 79 secretários e secretárias, a população, de fato, nos ajudando, a imprensa exerce um papel fundamental, combatendo as fake news, combatendo os negacionistas, combatendo aqueles que queriam votar a época das trevas, porque os antivacinos são aqueles que adoram a época das trevas, porque quando tinha uma epidemia, dizimava mais da metade da população do mundo à época. Então, eu me guiei pela ciência e acredito que fizemos um bom trabalho. Bom, agora o senhor está aí na corrida eleitoral, pré-candidato a deputado federal, já foi deputado federal, como eu já disse antes, projetos para a Costa Leste, principalmente para a Três Lagos. O senhor falou do hospital, inclusive, é um problema que nós vivemos aqui no interior, que tem que ir para Campo Grande. Espero que agora, com esse hospital, desafogue esse fluxo, já que a BR-262 está intransitável com tanto caminhão e não veja a hora do governo federal também construir a segunda via. Mas, a segunda pista, na verdade. Mas, projeto que o senhor tem aí para a Costa Leste? Olha, eu acredito que nós vamos ter que ter bandeiras. E a população vai ter que escolher quem tem posição. Quem tem posição forte, clara, cristalina. A bandeira que eu defendo é a bandeira do SUS, a bandeira da saúde. Consolidar esse hospital, para evitar isso que você está falando. A chamada ambulâncio-terapia, ou seja, o professor tem algum problema mais complexo na saúde, vamos mandar para Campo Grande, vamos mandar para São José do Rio Preto, vamos mandar para São Paulo ou outra cidade do interior de São Paulo com melhor atendimento na área de alta complexidade. Nós vamos ter que trabalhar incansavelmente para, em seis meses, esse hospital funcionar em sua plenitude, suprir lacunas assistenciais que existem aqui na região. Mas eu quero dizer que, durante esses três anos e três meses, nós construímos muito aqui em Três Lagoas. Três Lagoas, hemodiálise no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, UTIs neonatal no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, serviço de maternidade, ou seja, gravidez de alto risco no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, enfim, vários outros serviços. Mas nós temos história também aqui, a Clínica da Mulher foi iniciativa nossa lá atrás, inclusive na época da ex-prefeita Simone, a Clínica da Mulher de Arapuá, várias unidades de saúde que estão espalhadas nos bairros aqui de Três Lagoas tiveram a nossa lavra, foram através da nossa intervenção. Então, eu quero voltar à Câmara de Deputados, depois da convenção partidária, que eu só posso falar de voltar depois que o meu partido homologar e depois que nós tivermos a candidatura, posta para defesa do SUS, defesa das entidades do chamado terceiro setor. Eu sou um apaixonado pelo trabalho das APAES, pelo trabalho das pestaloses, pelo trabalho das entidades que cuidam das crianças com paralisia cerebral, das entidades que cuidam dos cegos, das entidades que cuidam dos autistas. Mas eu tenho uma história muito forte antes, não é porque eu sou pré-candidato agora que eu estou fazendo essa bandeira. O melhor centro de autista para atender os autistas do Mato Grosso do Sul está construído em Dourado através da minha ação enquanto deputado federal. Então, eu quero fazer essa defesa. Defesa da educação, eu sou oriundo da educação e já tenho muito trabalho na área de educação, várias escolas, inclusive uma grande escola aqui em Três Lagoas, uma universidade em Dourados. Então, eu entendo que a educação dá oportunidade aos filhos mais pobres, eu sou exemplo disso, a poder ter uma ascensão social. E, principalmente, a defesa da democracia. Ela não pode correr risco. Eu sou um democrata convicto, um democrata inveterado. E vou fazer a defesa da democracia onde eu estiver. Aqueles que são antidemocráticos, certamente vão ter em mim um adversário muito forte. Tá certo. Eu conversei, então, agora, no Papo Reto, com o ex-secretário de Saúde e também pré-candidato a deputado federal, Geraldo Rezende, que amanhã tem a inauguração do hospital regional aqui de Três Lagoas. Rápido intervalo, a gente volta mais com informação e, é claro, tem muita promoção ainda.